Já posso meter meu pé Mano, os caras vão e me mandam embora Puta merda hein Os caras me mandam embora Nossa senhora, fodeu mano, o que eu vou fazer agora Fodeu mano, o que eu vou fazer agora Beleza Um mano lá na quebrada Tinha uma motinha pra vender Uma 150 Cachorrão mano, o cara me ajudou pra caralho Cachorrão dói Aí Eu falei mano, eu vou te dar o C Quanto vale a moto? Quero 4,5 nela Eu já falei assim Eu te dou o C 12 de 500 E ele gosta de dinheiro Já ó Já falou Vou ganhar um cifrão ali Mas ele gosta muito dinheiro Que nem eu, você sabe Eu já vi que ele queria um cifrão Já vou fazer uma oferta Que ele vai aceitar Eles já estão aceitando Você me dá duzentos Eu te vendo Falei beleza mano Comprei mano Comprei a motoquinha dele Certo mano E aonde que eu conheci o iFood Você ouviu falar do iFood Porra O iFood mudou a minha vida Pelo amor de Deus O iFood É o iFood Eu amo vocês Mano Comecei a trabalhar pro iFood Comecei a trampar pro iFood Entendeu Aonde que Tipo Eu saí da depressão Certo Saí da depressão Com o iFood O iFood me ajudou A sair da depressão Por que mano Eu comecei a fazer uma coisa Que eu gosto de fazer Que é andar de moto E ao mesmo tempo Comecei a ganhar dinheiro O iFood dá cifrão Mas tem que ir pra pista Tem que botar a cara Tem que trampar E nisso eu me divertia Pra caraca Aí Enfim mano Trampando no iFood Comecei Os mano da minha quebrada Muita coisa Muita coisa de Instagram Você tá ligado Muita coisa de Instagram Sentava do lado dele Eu sabia só aceitar A corrida do iFood E mexer no WhatsApp Aí mano Os caras Esqueci o famoso Instagram Nossa Esqueci o seguidor Falei Pô mano Eu aqui Vamos trocar uma ideia Vamos escutar o CD do Skank Do Jota Quest E os caras Não Famos no Instagram Falei Pô mano Olha aí Ficar famosinho no Instagram É fácil Você é doido Você é doido Não é não O meu apelido É DDD Você é doido Não é não Difícil de mais É fácil Os caras Não é não É fácil Eu vou ficar Famosinho no Instagram Agora Comecei a falar Que eu ia ficar Famosinho no Instagram Mas só que ao mesmo tempo Que eu comecei a falar Que eu ia ficar Famosinho no Instagram Eu trabalhei uma lei Que eu conheci ela Em 15 páginas Certo Eu disse Tá agora eu não fumei Acende Acende E 15 páginas O livro que meu pai me deu Chamaram Ter Secrete Certo Segredo Aonde que tipo assim Mano Eu aprendi nesse livro Que nós somos energia Entendeu Tudo energia Nós aqui na terra Somos televisão O que você quer ver Na sua televisão Você tem que mandar um sinal Pra antena Certo E você manda como Em pensamentos Energia Certo E nesse livro aí Mano Eu aprendi que Você é o que você pensa Mano Você é o que você pensa E ao mesmo tempo Nesse livro Mano Eu aprendi Três palavras Mano Certo Não nem nunca Aonde que Por que não nem nunca Porque nós somos a televisão O universo é uma antena De transmissão Mano O que você pensa Sobe E o que sobe Desce Entendeu mano E nisso Um vocabulário brasileiro Porque Nunca diga nunca Hoje em dia eu entendo Porque o universo Não entende nunca Entendeu Enfim mano Ao mesmo tempo Que eu tava trabalhando Na iFood Mano Eu comecei a trabalhar Até sem perceber Que eu comecei Pô na cabeça Mano Eu vou ficar famoso No Instagram Mano Eu vou ficar famoso No Instagram Mano Eu comecei a fazer Os vídeos E neguinho Tipo Tava chapando Nossa Esse cara tá ficando doido Mano E eu sendo eu Eu sendo eu Eu sendo eu Eu sendo eu Mano Foi tão intensamente Mano Eu peguei Toda minha energia Positiva Mano A minha alegria Você tá ligado Minha fé Juntei com Com toda a minha Depressão Mano Com a minha mágoa Com a minha frustração Você tá ligado É E nisso Mano Eu Acreditei Mano Falei ficar famoso No Instagram Mano Eu fiquei famoso No Instagram Com três meses Mano Entendeu Mano Hoje em dia Eu vejo que Instagram Mano A mídia Muito grande Imaginemos